A CIDADE NO BRASIL Ouvi dizer que aqui é a terra dos Celtiberos, não é? Os grandes guerreiros. Sim, sim, sim. Estando em segredo, nós aqui falamos entre nós, mas se for preciso uma revolta, mesmo a sério, nós estaremos aqui para fazê-lo. Não aceitaremos de maneira nenhuma esse crime. A terra não se vende, se amem e se defende. A terra não se vende, se amem e se defende. Portanto, o futuro do nosso concelho passará necessariamente por um turismo, mas um turismo que sequer sustentável, não é? É um turismo massificado e o que temos para oferecer, efetivamente, são as nossas paisagens. Portanto, parece-me um absurdo que agora, de um momento para o outro, quando os municípios, e nomeadamente o município de Malagaço, que fica na área da zona de proteção do parque, que pertence, o território do concelho pertence todo à rede Natura 2000, pertence à rede ecológica nacional, à reserva agrícola nacional. Ou seja, tem havido todo um esforço dos municípios para se trabalhar para o futuro, num turismo sustentável, portanto, uma mina a seu aberto, seja ela do que for, parece-me que seria destruir completamente a paisagem, descaracterizar a nossa paisagem e até descaracterizar as nossas gentes, não é? Que é tudo, as povoações, portanto. E imaginar que aqui perto, para extrair o tal lítio ou outros minérios, que percebi também que a porcentagem é muito, muito pequena, explicaram-nos que será 1 ou 2% num paralelipipo da pedra entre o granito e o xisto, onde poderá haver lítio, e isso vai criar, por um lado, imensos inertes, imensos resíduos, gravilhas e pedra, que vai desburacar a paisagem e contaminar o sol e a água. Isso tudo junto, acho que é razão para dizer que não. Com os meios que temos, como cidadãos, tentar criar plataformas na internet como esta, que trouxe hoje pessoas do Porto, Guimarães, pessoas que são daqui, que estão cá de férias, que são imigrantes, também participaram. Trouxe o meu filho também para ele perceber um bocadinho o que é que está aqui em jogo e saber que, se calhar, nos primeiros anos, se isto fizesse a acontecer, as pessoas não se apercebiam logo, mas depois, passados uns anos, que as pessoas começam a ficar doentes e ninguém sabe muito bem porquê, e depois cá vai-se a perceber, é porque a água está contaminada, está poluída, aí as vacas vão comer erva que está contaminada, e aí entramos numa espiral de destruição, de veneno, de tudo aquilo que nos faz ficar doentes. E o Gerês é lindíssimo, é uma paisagem super tranquila, com cores, com floresta, e trocar isso tudo para extrair não sei quantos quilos de litio. Acho que temos que fazer o possível para que isso não acontecesse. E é por isso que eu tento de lutar, conforme as minhas posses, contra minas a céu aberto, que é o mal de Portugal, porque aí vai acabar o turismo, vai acabar os problemas com as pessoas, as pessoas vão ficarem cada vez mais doentes, porque vai haver pó em todo o ar. As minas a céu aberto necessitam de milhares de metros cúbicos por dia para alimentar as máquinas, para cortar as pedras, para extrair o minério. Vai haver a poluição dos caminhões, que é sempre uns atrás dos outros, portanto vai trazer todo o pó que vai ser levantado. As águas vão estarem contaminadas e, portanto, eu digo não ao lítio, não ao minério. É essa a minha convicção. E além disso, nós temos aqui, portanto, a Serra de Arga, como o Sr. Presidente da Câmara disse, que é uma área protegida, é a Rede Natura 2000, mas temos também a parte do SUPE da Serra de Arga, que também é muito importante, que é essa parte do SUPE que vai contaminar as águas do Coura, do Lima, naquele caso da Colá, do Âncora e, muito provavelmente, no Rio Minho, não é? Vai também. Nós temos aqui um ribeiro que tem trutas. Sim, sim, é para aqui. Isso, porque já houve aquelas minas ali, ao pé de covas, a parte de cima de covas, que enquanto aquilo andou vando na exploração, matou o peixe todo. E ainda hoje não há lá esse peixe. As pedras do rio estão vermelhas ainda, dessa exploração. E o lítio vai ser muito pior, porque é a extração de pedra, a pedra é moída, depois é feita a lavagem, essa coisa toda. Então, é uma desgraça, para nós é uma desgraça. Porque nós, entre nós falamos, mas é, e pensamos logo, é que vem aqui máquinas, vem caminhões, começam a fazer buracos, como fazem na Austrália, coisa assim, começa-se a destruir tudo. É praticamente isso que nós pensamos. É a primeira coisa, é máquinas, destruir montes e tudo. Sabemos que havia um pedido para a exploração de vários minerais, entre eles o lítio, embora a gente tenha a noção de que às tantas não é lítio, o que procuram aqui, porque esta zona, no estudo que o governo encomendou sobre o lítio, não era uma zona preferencial, definida como preferencial, como era o caso da Serra da Arga. Portanto, haverá outros minerais. Os populares falam em ouro, falam em prata, mas o que está por trás, não sabemos. E pronto, até se falado muito sobre o lítio. Acho que o lítio, penso que não, aqui na Serra, não será rentável a exploração, porque, segundo tenho ouvido dizer, há muito pequenas quantidades e isso carece de um investimento muito grande, e julgo que não é possível, e vai estragar muito a paisagem. E depois vender aquela ideia de que isto é bom para quem está cá, as minas, porque trazem emprego. Também acho que isso é uma falsa questão, porque são muito poucos postos de trabalho e as pessoas vão perder muito mais do que isso. e se mantivermos a natureza tal como ela está, poderemos conseguir uma coisa que me parece boa para a economia, que é o turismo sustentável. A maior riqueza é, principalmente, a paisagem e das pessoas que vivem cá, que têm construído, e, portanto, uma zona que é muito bonita, é muito apreciada pelos turistas, e julgo que se houvesse Minas de Lítio cá, esse pessoal não vinha cá, não nos visitava. Porque as pessoas que vivem cá, vivem num sossego imenso, não há barulhos de nada, não há, portanto, o movimento também não é grande, bem entendido, mas, portanto, as noites passam sossegadas, sem enxergar-se nenhuma, e isso, segundo dizem, depois que há barulho imenso, há arrebentamentos a toda hora, deve ser impossível viver numa situação destas. Agora, eu o que vejo aqui, neste sistema, é que as multinacionais estão a ser muito protegidas pelo governo, não só de Portugal, mas também da Europa, e isso, para mim, é o maior crime que estão a fazer, porque estão aqui a esburacar Portugal inteiro. Nunca diz respeito à Serra de Arga, eu sei que a Serra de Arga, em si, não vai ser muito destruída, porque o lítio existe em pouca porcentagem, talvez 1% ou 2%, portanto, isso pouco interessa às multinacionais. O que interessa é o subpé da Serra de Arga em toda a volta da serra, ou seja, todo o minério que lá existe, o cobre, o ferro, o estanho, o ouro, o lânio, tudo isso. E isso é que interessa às multinacionais. O lítio, para mim, é qualquer coisa que eles escondem. A maior riqueza, até vou dizer que é uma das verdades, que é a água pura que nós temos, e que depois passaria a ser ou não. Nós temos aí riachos com poços, que as pessoas trocam a praia lá em baixo, bem para aqui. Se vier aqui ao fim de semana, dá-lhe está cheio, os poços são cheios. Portanto, é porque a água é cristalina, não é? E a nossa algazinha de beber é a coisa mais pura que há. Mas, pronto, como já foi dito, as paisagens, tudo quanto, a vegetação toda, tudo verdinho, tudo coisa, é bonito. O Norte é bonito, não é? Agora, não queríamos ir estragado. E lutaremos até ao fim, seja como for. Vamos fazer todo o sacrifício para que isto não seja mexido. Sou imigrante, mas passo aqui as minhas férias. E tenho a oportunidade de falar com pessoas de França, Alemanha, já vi chineses, e que me dizem que isto é lindíssimo, que eu tenho uma sorte imenso de morar onde estou. E a oportunidade de pessoas em França que gostam de ver aldeias que vêm tudo e disseram-me isto aqui é lindíssimo, é incomparável a riqueza que nós temos aqui. E é uma razão simples para eu e todas as pessoas aqui não admiteremos um crime desses, impossível. Não, 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 não. E aí